O que você falou aí? Macarrão feito em casa Oh, beleza! Felipe, eu não gosto Tudo italiano, quem disse que eu não gosto? Não, não liga Como pra caramba, cara Molho feito em casa Oh, beleza Como se você não fizesse Ah, eu? Tudo você faz Felipe, você esqueceu Faço o queijo, mamãe? Eu esqueci nada Vem, Felipe, agora eu venho Tô indo Vem que vai acabar a massa Tô indo, tô indo Valeu Se acabar e quiser ir mais Aí eu faço Mas aí tem que esperar